Olá, pessoal! Vamos fazer esse abacate aberto, gente. A gente vai usar a mesma tinta pra casca aqui, ó. Tá aparecendo um pedacinho da casca. Vamos usar o verde músico pra cobrir toda essa casca aqui, ó. Tá vendo? A gente vai levando até aqui a bordinha que tá aparecendo a casca. Ó. Assim. Esse pincel é o pincel número 12, 522 da Castelo, tá? Ele já vem preparado de fábrica pra pintura. Não precisa fazer nada nele. Feito isso, eu vou pegar a minha verde pinheiro pra gente fazer um sombreado, ó. Colocar bem aqui, ó, na pontinha. Ficar mais um pouco. E vamos fazer um pedacinho aqui, ó. Aqui. Mais um pouquinho aqui, ó. Pegar mais um pouquinho. Ó. Aqui tá aparecendo só um... Um trisquinho de nada. Agora a gente vai levar o pincel e vamos pegar a nossa tinta branca. Ó. Ponta do pincel, no cantinho do pincel. A gente vai fazer um brilho aqui. Com esse branco. Depois a gente dá um... Um... Aí, aqui, aí a gente coloca e vai dando batidinhas. Lá vai o pincel. E agora a gente vai passar pra polpa, gente. Aí a polpa a gente vai pintar com esse verde músico. Não verde músico, não. Verde pitache, gente. Verde músico é outra, né? Verde pitache. Aí a gente vai cobrir tudo isso aqui, ó. Menos o caroço. Esse no meio é a semente, né? Então, a gente não vai pintar. Mas as outras partes sim, ó. Aqui é redor. Feito isso, gente. Gente, agora eu vou pegar meu verde músico. Agora sim, verde músico. Vou fazer um sombreado aqui, ó. Arredor aqui todinho. Dessa semente. Agora eu vou pegar minha tinta branca. Do lado contrário, ó. A gente vai pegar, vai passar aqui em cima, tá vendo? Arredor aqui todinho. Com essa tinta branca. Agora você coloca e esfuma, ó. Colocando, voltando aqui, ó. Puxando bem essa tinta pra não ficar marcação. E esfumando pra dentro, tá vendo? Você vai fazer isso aqui arredor todinho. Aí agora, feito isso, agora sim a gente vai pra semente. A semente a gente vai usar a camuça. Pra preencher ela todinha, ó. Com essa camuça. Tá vendo? Feito isso, você vem, ó. Esfumando bem, tá? Esfumando bem. Agora você vai pegar o marrom. O marrom aqui na parte daqui, ó. Pra ele ficar da profundidade. E aqui no meio, dá volume, tá? Fica como se ele estivesse saindo dessa... Opa, ó. Vai se arredor todinho. Puxa pra cima, ó. Puxa. Puxa. Mais. Lá vai limpar o pincel. E agora a gente vem com o branco. Porque o branco vai fazer com que dê mais volume. E pronto, gente. Essa é a dica de hoje. Certo? Bem simples pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, tá bom? Tchau. E até a próxima dica. Tchau. ัmu.